O puxador do cabo pronto, olha lá como ficou, os dois parafusos lá prendendo, né? Aqui eu botei um parafuso de aço inox e furei a cabeça dele para poder passar o cabo, está lá, o cabo passando pela cabeça dele, né? Aí botei o esticador aqui, o regulador do cabo, aqui eu regulo a certa altura. Então ele tinha dado problema de distância aqui para ele ficar certinho. Então eu tive que regular aqui atrás com arruelas, olha lá. E eu regulei, ficou firme e já era. Então essa peça está pronta. Agora eu vou fazer a peça de trás que prende no motor, né? Essa peça ficou pronta, ficou firme, está direitinho aí. Dá aí uma ideia para quem quiser fazer, tá ok? Valeu gente, boa tarde.